Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em outros velhos, senão os outros se arrebentam e o vinho se derrama e os outros se perdem. Mas vinho novo se põe em outros novos e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoem os nossos pecados. Amém. Dentro do ciclo das leituras desta semana, está se contando a história dos nossos patriarcas. Começando por Abraão. Ontem nós vimos o casamento de Isaac com a morte de sua mãe. E hoje já dá um salto para o Isaac, já velho, dar a bênção da progenitura, do primeiro filho. E quem conhece a Sagrada Escritura, entende a história ou vai compreender um pouco da história. porque Esaú é que era o primogênito que devia receber a bênção do pai, de dar continuidade. Mas foi Jacó que foi escolhido para isso. E o que aconteceu? Antes mesmo de Isaac dar a bênção, Um dia, Jacó tinha feito um prato de lentilha e seu irmão Esaú chegou cansado e pediu para ele um pouco do alimento. E Jacó disse para ele, só se você me der a bênção da progenitura. E ele estava com tanta fome que acabou dizendo na hora, achando que isso não ia acontecer. E foi o que aconteceu. De forma muito estranha, porque foi um disfarce e foi uma mentira que ele disse ao pai. Mas, meus irmãos, Deus está acima de tudo quanto é miséria humana. E no meio das misérias humanas, das falhas humanas, Deus age e faz prevalecer a sua vontade, o seu querer. Embora as mentiras de Esaú teve consequências, se vocês continuarem lendo a história, vocês vão entender o que vai acontecer. E eu já vou antecipar para não ficarem na dúvida. Jacó teve que servir Labão, seu sogro, por 20 anos trabalhando para ele, porque ele queria casar com uma das filhas mais novas e tinha as mais velhas também para casar. Então, enquanto não cumpriu o tempo de todas elas, que era o tempo de trabalho, ele não pôde ficar livre. Ele ficou trabalhando para Labão. Mas Deus, como diz o Salmo, escolheu a Jacó. Jacó é a bênção de Deus, é a graça de Deus que nos torna homens e mulheres verdadeiramente deles. Como pecador que Jacó era, ele aprendeu a obedecer a Deus. e é de Jacó que saiu Israel, chamado Israel, porque Jacó é aquele que luta com Deus. Seguindo a história, lendo o livro, se quem tiver curiosidade de continuar a leitura do livro do Gênesis, vai lá e vai lendo. É bonito a história da nossa salvação, porque ela vai revelando a nós a ação de Deus no meio das fragilidades humanas, no meio das fraquezas humanas. Não é que Deus se compactua com o mal, não, mas muitas vezes Ele tira das situações negativas coisas positivas. Ele é o único que pode fazer isso, porque Ele é bom e nunca faz mal para ninguém e nunca é conivente com o mal. Ao contrário, Ele pune aqueles que o praticam. E o Evangelho que nós ouvimos hoje, nos fala de algo muito interessante, que é o jejum. E que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus também praticavam o jejum constantemente. O que é o jejum? Senão, o abster-se de um alimento em vista de algo. Os judeus, como João Batista, aliás, os fariseus, como João Batista, aguardavam a vinda do Messias. Então, o jejum era um desejo de que o Messias viesse, de que o Messias chegasse, porque o Messias ia resolver todas as coisas. As viúvas também jejuavam, porque ela perdeu os seus maridos, então elas não se alimentavam, faziam jejum, como memória ao morto, ou como saudade do falecido. Com os discípulos de Jesus, o negócio vai ser muito diferente, porque Ele vai dizer, como que pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? O verbo feito carne está presente junto com os seus. Por que não? Estarmos em festa. Por que jejuar se o noivo está? Mas um dia o noivo será tirado. Então, sim, eles vão jejuar. Mas entendam que esse noivo que vai ser tirado, que é Jesus, que vai sofrer a paixão, vai ser sepultado, vai ressuscitar, e vai derramar sobre os apóstolos e sobre a igreja o Espírito Santo, e dizer a eles que um dia Ele voltará. Então o jejum não será porque alguém morreu, mas será diferente porque os discípulos vão jejuar, no sentido do desejo de que o noivo venha, ou de ir ao encontro dele, porque o noivo não está morto, ele está vivo. Por isso que a ceia que nós celebramos, a Eucaristia que nós celebramos, é uma refeição. Nós estamos em comunhão com o noivo. O noivo não está ausente. Ele virá da mesma forma que ele veio a primeira vez com os seus discípulos, para restaurar todas as coisas, e fazer o juízo de todas as coisas. Mas, enquanto ele não vem, ele nos prepara a Eucaristia, que é o nosso ponto de encontro com ele, onde nós ouvimos a sua palavra, proclamada desse altar, da mesa da palavra, e participamos do banquete. E jejuamos, sim, mas com um sentido novo. Daí ele vai dizer do remendo e do vinho, uma mentalidade nova é o que cabe a um cristão. por isso que o processo nosso de conversão, ele vai se dando, na medida em que nós, tomando consciência da nova, do evangelho, da novidade de Cristo, entrando na nossa vida, nós vamos nos abandonando as coisas velhas e pegando as coisas novas, que é a boa nova da salvação, que é o evangelho, que é boa nova e evangelho é a mesma coisa. Então, nesse sentido que Jesus fala que remendo novo é empano novo e vinho novo em barril novo. E os dois se conservam. Aí está a beleza desse evangelho, do sentido desse evangelho, de que a mensagem que Jesus traz, o ensinamento que ele traz é algo novo, que nós, abandonando o velho, a mentalidade velha, o pensamento velho, o pensamento do pecado, nós assumimos a nova mentalidade de sermos cristãos, filhos de Deus e assim nós nos conservamos até a vida eterna. Como Deus é maravilhoso em suas obras, como ele faz bem em todas as coisas e como pai misericordioso, como ele deseja o nosso bem e a nossa salvação. que o Espírito Santo nos dê sempre essa força e essa alegria, porque o Senhor, como diz o Salmo de hoje, louvai o Senhor porque ele é muito bom. Que o Espírito nos dê essa graça de vivermos santamente os ensinamentos do Senhor. Amém.